Flamengo roubou o Gabigol, pro Everton Ribeiro, tá de frente na grande era, vai bater, bateu no zagueiro, subiu, foi pro Bruno Henrique, botou pelo meio, vem a rascaeta, girou, tirou do goleiro, rasga o Kusevich em cima do Luan, gol contra! Gol! Gol! Gol do Flamengo! Gol contra do Palmeiras em Brasília, depois de uma jogada bonita do Everton Ribeiro que chutou, bateu no Luan e subiu, insistiu o Bruno Henrique, botou na área, o rascaeta girou, tirou do goleiro, veio o Kusevich na linha fatal, quis dar um bicão, Luan tava caindo na frente dele, bateu na perna do Luan e foi pro fundo do gol, no finalzinho do primeiro tempo aqui em Brasília, gol do Flamengo que abre a lata do Palmeiras no Distrito Federal, agora, no placar da Band News FM, um para o Palmeiras, um para o Flamengo, gol feito pelo Palmeiras, zero pro Verdão, um a zero!